Olá pessoal, então no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como tá sendo a minha experiência fazendo cronograma capilar Caso você nunca tenha feito também igual eu, tem uma tabelinha de 4 semanas Com todos os tratamentos que você vai ter que fazer em determinada semana Então basicamente você faz um tratamento, fica 2 dias sem fazer nada no cabelo Faz outro tratamento e etc Aí depende do tipo do seu cabelo, necessidade dele Mas eu vou fazer a tabela básica que eu acho que é a original Basicamente no primeiro dia você faz uma hidratação Depois você faz a pausa de 2 dias, que é muito importante você respeitar essa pausa de 48 horas Aí tem mais uma hidratação, depois mais uma pausa e a nutrição Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que produtos eu usei Eu tentei fazer com produtos naturais, coisas que vocês encontram em casa Porque vocês sabem também que eu sou vegano e tal Então eu sempre tento buscar essas alternativas mais naturais E assim, eu não tinha nada demais pra reclamar do meu cabelo, sabe? Ficou um pouco mais ressecado depois que eu pintei Basicamente isso, eu queria trazer mais vida pra ele, sabe? Deixar ele mais brilhoso, mais macio Me deixa aqui nos comentários se você já testou e como foi a sua experiência E se você quiser fazer, faça comigo Vamos começar junto, postando pra vocês os vídeos E contando como tá sendo o processo Continue assistindo o vídeo se você quiser conferir Então eu já lavei meu cabelo como de costume Eu lavo duas vezes Passo shampoo, enxago, passo shampoo, enxago E apliquei uma máscara no cabelo Sua preferência Já escrito que é de hidratação e tal, acho que é melhor ainda Então o primeiro passo, o primeiro dia É a hidratação que a gente vai fazer com maisena Então ó, já fiz a minha misturinha aqui Eu fiz ao olho mesmo Usei mais ou menos uma colher e meia de maisena Pra um copinho desse cheio Mais um dedinho aqui embaixo Fui misturando no fogo até virar essa pastinha Ela tá úmida ainda E parece que é assim que a gente tem que aplicar no cabelo Úmida não, tá morna ainda Então acho que parece que é assim que temos que aplicar com ela Morna ainda, talvez pra agir melhor Então isso não parece... parece errado fazer isso Mas vamos lá Vou aplicar no cabelo Como qualquer máscara O meu ficou meio empelotado Então eu vou ir descobrindo Nas próximas semanas Uma melhor forma de fazer Sei que você tem que ficar misturando bem Pra não empelotar Mas mesmo assim não rolou muito Então eu vou aplicar como uma máscara normal Tipo do meio às pontas Não massagear bem Pra ter certeza de que O produto tá Penetrando nos fios mesmo Então ó, tipo Tem que tá nessa temperatura que você consiga segurar Não pode tá, tipo Pelando Senão você vai queimar sua mão E queimar seu cabelo Procar a toalha Em vez de estar aqui no meu Vou deixar em cima do meu colo Porque é onde que tá caindo Eu vou deixar aqui embaixo E uma fotinho aqui De uma lista de alguns Ingredientes Que você pode usar nessa fase Nessa etapa Então você pode tentar fazer Sua própria máscara Sabe De hidratação Dá pra usar Parece que beterraba Cenoura Aloe vera Que é muito bom também Agora eu vou deixar agir por 30 minutos Finalizar meu cabelo normal Passar condicionador Enxaguar Vim pro quarto E tá o meu creme E meu leave-in Eu fiz a pausa de dois dias E hoje venho aplicar mais uma vez O amido de milho Dessa vez eu consegui fazer uma textura melhor Sem empelotar Eu coloquei o pozinho na panela Depois a água Misturei E liguei o forno Aí eu comecei a misturar E é super rápido Em menos de um minuto já fica assim Aí eu espero esfriar um pouquinho Eu coloco no potinho E vou aplicando no cabelo Com ele morno mesmo Então é o mesmo processo O mesmo procedimento Da primeira vez Meu cabelo tá assim Ficou assim Depois da segunda hidratação Eu senti ele bem mais macio Bastante brilho também A coisa que na verdade Tava incomodando um pouco Assim é As pontas Que ele tava ficando um pouquinho mais áspero Porque ele tava ressecado Não Repara minha cara Que eu acabei de acordar E Tipo Frias Assim sabe Ele não tava secando Sozinho Muito bonito E agora já deu uma baixada boa Assim sabe Hoje é a última etapa Da primeira semana Que é a nutrição Nutrição é Bem fácil Porque é uma parte Que a maioria das pessoas já fazem Que é Colocar óleos no cabelo Então meu cabelo Tá sujo Eu lavei no último dia Que eu mostrei pra vocês Que eu fiz a hidratação Então faz dois dias atrás Aí hoje eu vou fazer A nutrição Com óleo de rícino E óleo de coco O óleo de rícino A gente vai aplicar na raiz Pra massagear E ajudar Na circulação sanguínea E o óleo de coco Do meio às pontas Pra diminuir o frizz Hidratar e tal Aí a gente vai deixar Duas horas Porque é o tempo Que nosso couro cabeludo E o cabelo Precisa pra absorver Todos os nutrientes Eu coloquei Eles em potinhos separados E coloquei no micro-ondas Onde eu vi Eles falaram pra deixar Dois minutos No micro-ondas Eu acho muito Dois minutos Eu deixei um minuto só Só pra ficar morninho E o cabelo Absorver melhor Então eu vou dar Uma penteada Pra desembarassar E ficar mais fácil De aplicar Vou começar com o óleo De rícino De rícino Aplicando Na raiz do cabelo E massageando Eu coloquei aqui Três colheres De cada óleo Mas depende Do comprimento Do seu cabelo Pode ser que precise De mais Porque Tá usando O óleo Sozinho Então Pode ser que precise De mais Porque Geralmente Eu misturo Com o óleo de coco Pra ser mais fácil De aplicar Porque o óleo de rícino Ele é mais denso Então É um pouquinho Mais difícil De espalhar Eu vou aplicando Assim Aí eu vou jogando O cabelo Dividindo pra Aplicar em outras regiões Como se estivesse Pintando Só a raiz do cabelo Sabe Você vai dividindo Assim em partes Cuidado pra não queimar a cabeça É só pra deixar morninho Não é pra deixar quente não Isso é bom Que ajuda também No crescimento do cabelo O resto Eu vou misturar Os dois óleos Pra ficar mais fácil De aplicar Preparando Por mechas também Pra fazer uma massagem Nos fios Eu vou fazer isso No meu cabelo todo Deixar por duas horas Aí depois No banho Eu vou Lavar Duas vezes Aplicar o condicionador Aí eu mostro pra vocês O meu cabelo Amanhã Quando já tiver Seco e tal Porque agora já tá tarde Tá de noite Então eu vou lavar o cabelo Aí depois eu vou dormir Três colheres de cada Deu certinho Praticamente Só que atrás Eu achei que tá um pouquinho Seco ainda Então eu acho que eu vou pegar Mais uma colher Mais um pouquinho De óleo de coco Só pra aplicar aqui embaixo Normal quando Quando aplica Máscara Cai bastante mesmo Porque a gente fica puxando Assim Geralmente São Fios que já Estavam pra cair Sabe Que já estavam Soltos Eles ficam No meio do cabelo Principalmente Quando a gente Demora mais pra lavar O cabelo Ele Eu noto que A gente pensa Que tá caindo mais Mas é que Na verdade O cabelo fica ali Sabe Meio que parado no meio Dos outros fios Aí quando a gente puxa Quando cai a água Quando a gente esfrega E tal Ele acaba Soltando Vou prender ele Porque eu ainda Tenho que deixar Por duas horas Volto amanhã Pra mostrar pra vocês Então ó Eu fiz o tratamento Ontem Estou sentindo uma diferença Boa no meu cabelo Porque eu não precisei Passar nada nele Depois Pra finalizar Sabe Eu tomei banho Lavei o cabelo normalmente Shampoo condicionador E ele ficou Meio melhor já Sabe Tipo Ele tá mais solto Tá macio Não tá com tanto frizz E isso que eu queria Sabe Eu quero que meu cabelo Fique saudável E que eu não precise Ficar passando milhões De produtos Pra deixar ele bonito Entende Porque Antes eu sentia mais A necessidade de passar óleo De passar creme Pra pentear Pra ele não ficar com frizz Ou pra ele não ficar Tipo espigado Ou armado Entende Então É isso que eu quero Deixar o cabelo natural Saudável E bonito Claro que não tem problema Você passar um olhinho ali Pra finalizar Mas eu não queria ser escravo disso Sabe Queria deixar meu cabelo Saudável Naturalmente Então É isso Esse é o resultado Da primeira semana E o que eu achei Foi bem simples Porque Não é nada demais Eu pensei que ia ser mais complicado Sabe As pausas são ok Tinha essa pausa normalmente Pra lavar meu cabelo A maisena É super fácil de encontrar É barato Simples de fazer E a última etapa Que foi a nutrição De óleo de coco E óleo de rícino Eu já fazia Então É super ok pra mim Vamos ver Como vão ser As próximas semanas Eu continuo atualizando Aqui vocês Então é isso Até o próximo vídeo pessoal Tchau Tchau